Música Também receberá o nome do Pátio da Preta, da Pedro de Juiz das Carascaval da Manoa, Marco Antônio López da Silva. Também tirar o grajado do Pátio da Preta, Adriano Ribeiro e o Vasco. Todos eles receberão graça da Comunidade da Nação Brasileira de Lourdes Profissionais, da Comunidade da Nação Brasileira e também do Distrito de Capão da Panola. Música 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 Música